E foi essa jarra aqui que eu ganhei de uma pessoa Pra mostrar a diferença pra vocês Cada xícara com uma estampa diferente Noz, moscada, louro, orégano, canela e pimenta Essa daqui é a primeira Essa rosa que até parece um pouco com a anterior E eu ganhei de café, achei super fofa Continuando esse presente aqui A Gabriela vai gostar Essa bandeja, olha, pra levar café da manhã na cama pro marido Vamos ver se vai funcionar, né? Agora eu vou passar pras panelas E pra começar, olha isso daqui, gente Chora É uma pipoqueira Isso mesmo E dentro, olha, não sei se vai dar pra ver, mas ela tem coração Pode um negócio desse? Eu também, olha, tem essa frigideira Ela é de cerâmica E promete que não precisa de usar óleo Vamos ver, né? Se funciona Tem também essa panelinha aqui, ó Pra banho-maria Acho que ela é super útil, eu vou mostrar na foto Tem essa frigideira aqui, ó Que ela vem em duas Ela é bom pra fazer omelete Porque aí você coloca e pum, pum, já vira Na casa da minha mãe tem E eu super usava E eu ganhei também Esse jogo aqui, olha Eu nem vou abrir porque É muito difícil de abrir Mas ele vem em seis peças É difícil de abrir, não É difícil de guardar E são essas panelas aqui que vem Ó Todas essas Vermelha mesmo Muito bom isso, sério Muito ótimo Ai, e pesado também Você acha que é uma frigideira normal Mas olha isso Muito linda, na verdade Com certeza eu não vou ter coragem de usar Vai ser um enfeite da minha casa E agora Olha essa chaleira que eu ganhei Gente Tem condições no trem desse? Olha aqui Sai até fumaça no nariz dela Gente Eu não sei se eu vou ter coragem de usar essas coisas Igual minha panela de porco Eu já mostrei minha panela de porco? Acho que já, né? Tava lá no meu chá Se você não viu Tá no topo do bolo do meu chá de panela Entra lá no meu Instagram E olha Porque ficou Nossa, ficou lindo o bolo E ela também é muito linda E essa fruteira aqui Olha, que eu ganhei também Muito grande E bem bonita, né? Tem uma vasilha também Que eu vou mostrar agora Que ela também dá pra usar como fruteira E ela é maravilhosa Essa daqui Olha como que ela é linda Tem um pé Como se fosse uma Um tronco de árvore Não sei E por dentro Olha, ela é super bonita E ainda veio Com essas duas coisas aqui Coisas Uma colher e um garfo grande Olha que linda, gente E ela tem um detalhe Olha Muito bonito aqui Ela é mais rasa E aí eu ganhei Essa outra Que não é exatamente o mesmo desenho Mas que fica bem parecida E ela é bem funda Olha Dá até pra fazer um joguinho Nem que a minha casa Dá pra usar uns três chiquidades Não Olha Essa também aqui Que eu ganhei É pra assar Muito bom isso, olha Eu tinha ganhado já Uma retangular No chá de panela E agora eu ganhei Essa redonda também Eu ganhei muito Marinex assim E olha esse tanto que é bom Ele vem em uma tampona E eu super gostei E essa daqui Maiorzinha Que eu já tinha ganhado Duas dessas Menores No meu chá também E eu gostei demais Isso daqui também Olha Bem bacana Não sei se vai dar pra ver Tá tão embaladinho Tão bonitinho Mas é um porta frios Olha Vem os potinhos Aqui quadradinhos Tem os buraquinhos Pra colocar E aqueles negocinhos De passar os papéis Eu não vou abrir Porque isso é muito delicado E eu não quero O que ele quer E aí também Esse jogo aqui De caçarola Que eu vou mostrar Só a tampa Porque dá pra ver bem Olha E vem oito peças Eu tinha ganhado também No chá de panela Uma de louça branca E agora eu ganhei Essas aqui De inox Ó Essa redonda Tá vendo Com a tampa de vidro E ela vem Ainda Um pegador E uma colher Não sei se deu pra ver Aqui bem Por causa do papel Mas aqui na tampa Tá vendo E eu ganhei Esse outro Que eu nem vou abrir Porque é a mesma coisa Só que ele é retangular Vem Quatro peças Dois grandes E um pegador também Uma colher Ó Que ele é Retangular Agora deixa eu ver O que mais tem aqui Tem isso Olha Lar Doce lar Eu já ia falar Lar doce lar De pendurar na porta Ganhei também Olha Dois jogos de toalha Esse daqui Ó Vem escrito Estela O outro Veio Gabriel E uma toalha de rosto Com SG Veio um monte De sabonete Também Olha E eu adorei Eu adoro Ganhar sabonete E Também ganhei Esse outro jogo Aqui ó Vem Duas de banho Grande E a de rosto Pequenininha Pequenininha E agora Eu vou partir Para O seu eletrônico Porque tem os presentes maiores Que eu vou levar o celular Porque Vai ficar muito difícil De trazer aqui Que são móveis Essas coisas E agora eu vou mostrar Esses menores E depois eu vou pegar o celular E mostrar o restante Pra vocês Ok Olha que lindo Gente Eu já tinha ganhado também No chat panela Toda hora eu falo isso Só que ele era rosa E é menor E esse daqui Eu gostei bastante Então eu decidi não trocar A maioria desses Eu não vou tirar da caixa Viu Porque é exatamente Igual tá na caixa E aí ele vem todo desmontado Ó Eu ganhei esse mixer Mixer Que fala Mix Mixer Vertical Que ele vem o mixer mesmo E o copinho Só É Neutro E aí eu ganhei Esse outro aqui Só que ele já tem Uma utilidade a mais Ele também tritura Alguns alimentos Tipo cebola Tá vendo Mas tem utilidades diferentes Eu achei legal Ganhamos esse liquidificador Aqui ó Que é da mesma linha Daquele mixer É Vermelho com branco também Essa é a cor deles Nós ganhamos outro liquidificador Que também eu achei legal Porque é a mesma coisa Só que tem utilidades diferentes Ó Ele é um triturador E também um liquidificador Eu achei bem legal Ó Aqui na frente tá melhor pra mostrar Ganhamos uma batadeira Ela é branquinha assim mesmo Uma panela elétrica de arroz Que ela é dessa cor aqui também Ganhamos também Isso daqui de fazer suco Olha que legal Muito útil isso né Ajuda bastante Sério Um forninho Olha Forninho eu vou abrir Ó Porque ele é de outra Iiii Achei a chave da minha mãe Tava perdida gente Hoje não saiu no carro Porque tava sem chave Eu falei Relaxa Que se tiver aqui Eu vou achar Achei mesmo Olha Ele é vermelho Que lindo Vermelho, preto e chave Ai meu Deus Agora Nós ganhamos uma coisa Que nem eu acreditei E agora eu não acredito Uma airfryer O Gabriel tava louco com isso Porque ele é todo saudável né Olha só gente Que coisa mais bacana Tô doida pra estrear E agora que eu deixei por último Que é Uma torradeira Mas ela é amarela Olha só Que linda É dessa linha Da Cadence A Cadence Tá fazendo Essa linha Que tem tudo colorido E agora eu acho que acabou Os pequenos E tem as coisas grandes Agora Então eu acho melhor Eu pegar o celular E levar Assim Até o lugar Porque ainda tá bem Bagunçado aqui E pra trazer pra cá Vai ser bem difícil Então eu vou agora Tipo Levar a câmera Não liga não Tá cada um num canto E vocês não reparam A bagunça não Viu Mas eu vou mostrar também O que nós ganhamos De presente de casamento Que foi Nós ganhamos essa TV Que nem tirei da caixa Também Não vou tirar não Porque Senão vai ficar Enchendo de poeira Agora Olha só a bagunça Da gravação O que é que faz Tem mais coisas aqui Também Ganhamos esse móvel Que vai ficar Televisão Esse móvelzinho Amarelo Ah E eu esqueci De mostrar também Nós ganhamos Esses edredons Este Esse daqui Vai dar na nossa cama Que é Queen Mas esse daqui É casal Que é esse florido E esse Daí a gente vai ver Se consegue trocar E agora O marido mais lindo do mundo Está atrapalhando Meu vídeo E ganhamos Essas duas cadeiras amarelas Olha que lindas Tipo um plástico duro Muito lindas também E essa geladeira Que já está ligada Ali na gambiarra Olha só E o fogão Também Nós ganhamos Muito lindo Está sujo É Só está sujo Tudo está sujo E agora mais o que Abre lá o quarto O quarto da luz Não vai para lá E esse móvel amarelo Também Nós ganhamos E a cama Também Que nós não ganhamos Esse edredom Também eu ganhei Mas não foi Foi da minha mãe E tem mais um monte De coisa aqui Se vocês quiserem Que eu mostro Depois eu mostro Além desses dois Aparadores amarelo Eu também ganhei Um espelhado Só que como Eu já tinha ganhado dois E eles Eu não ia poder trocar Porque um foi Veio da internet E o outro na loja Eu não podia trocar Aí eu tive que trocar O espelhado Que era maravilhoso Mas que eu não ia ter lugar Para colocar aqui Aí esse também Foi um dos créditos Que eu falei Que depois eu vou lá Pegar os presentes E se vocês quiserem Eu posso gravar aqui E também Igual esse edredom Que eu mostrei Eu já tenho algumas coisas Que eu não mostrei Aqui no canal ainda Mas que eu acho Que depois Quando eu for organizando A casa e tal Eu posso ir mostrando Aqui para vocês Ok Então esse foi o vídeo De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado E Se você gostou Não esquece De deixar seu joinha Aqui embaixo Ó Mostrar a aliança Deixar seu joinha Aqui embaixo E se inscrever No meu canal Um beijo Despede do canal Tchau Fala Um beijo Tchau